BUSB, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, um plano misterioso. Hum, agarro o sonho e vou, eu vou procurar, sigo em frente, é meu destino, não importa nunca, coragem eu terei, nada pode me deter, eu estou, sem medo de nada. E eu enfrentarei, me derrotarei, todo aquele que for mal, não descansarei, coragem eu terei, nada pode me deter, eu vou, sem medo de nada, e eu enfrentarei. Nunca seremos derrotados, eu vou salvar a minha avó, vou fazer meu mestre voltar ao que ele era antes. Fuck. Hell, o destruidor de sonhos. Depois do portão, é a torre Ponte Aguda. É isso aqui? Droga! Não quero abrir. Não vai conseguir abri-lo pela força. O quê? Oi, Pink de Secandas e Kai de Trios, há quanto tempo, não é? Por favor, abra o portão. Por favor, nós temos que ir até a torre Ponte Aguda, é muito urgente. Quem é esse cara? Olá, Pink. Eu sou a pessoa que cuida deste portão. Eu sou a conexão entre as grandes crianças e a torre Ponte Aguda. Ouvi falar muito de você. Você vai ficar no meu caminho? Não, não se preocupe, eu abro o portão. Mas o resto você vai ver sozinho, tintim por tintim. Não. Vão, vocês podem entrar. Eu tenho certeza que vão passar pelo portão da confissão. Tudo bem. Portão da confissão? Sua força de vontade abrirá o caminho e a sua determinação será a sua chave. Essa é a única maneira de chegar à torre Ponte Aguda. Bom, talvez não esteja preparado para atravessá-lo. Cala a boca. Saiba que eu posso passar por qualquer obstáculo. Ei, espera! O que você quis dizer com isso? Entrem e logo vão descobrir. Espera a gente! Spock, eu tenho muitas perguntas para te fazer. O que está fazendo, esquisito? Por que será que os dois estão demorando tanto? Parece que atravessamos. Mas cadê o banco? Eu não sei. Eu achei que ele estivesse na nossa frente. Mas você não está achando que ele caiu na armadilha, não é? Não, ele não pode. Vira essa boca para lá. Spock. Onde ele está? Spock! Aonde ele foi? Pink, nós temos que ir. Cai! Nós já atravessamos o portão e não temos como voltar. Além disso, temos um trabalho a fazer. E já que nós chegamos até aqui, nós temos que continuar, Pink. Tem razão, é verdade. Ele deve ter passado facilmente pela armadilha. É claro que sim. Tem muitas pessoas esperando a gente. Temos que continuar em frente. Pink! Cai! Onde será que aqueles dois foram se meter? Você já veio à torre pontiaguda, não é esquisito? Por que é que você não vai na frente, hein? Você já esteve aqui? Devemos ir em frente? Ai! Minha nossa! Será que eu devia ter feito isso? O que será isso? Tenho certeza que você não sabe. Nossa, que coisa mais chata. Parece que eu não sou nem um pouco bem-vindo aqui. Onda poderosa! Eu acho que eu estou um pouco tenso. Que vá, que para com isso, anda! Que idiota! O que é que você foi fazer? Ainda tem mais? O que foi isso? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Elas são as ruínas Existem muitas delas por aqui Não dá pra acabar com todas elas Eu posso muito bem acabar com todas elas sozinho Nossa, quanta confiança Eu sou o futuro soberano do mundo Você é engraçado Eu me chamo Sisma Vamos ficar juntos, pois afinal nós estamos presos aqui Eu sou o Bucky, a grande criança de primas A grande criança de primas? Afinal, que lugar é este? Este é o caminho pra Torre Pontiaguda? Torre Pontiaguda? Eu acho que você errou de lugar, meu amigo O que você disse? Aqui é o fim dos sonhos É o lugar dos sonhos que estão perdidos e engolidos pela escuridão Não tem saída Tudo o que pode fazer é ficar vagando neste fim de mundo Para sempre, meu amigo Cala a boca Eu não tenho tempo pra essas brincadeirinhas Para com isso, de baixo Tá legal, você vai ver que é verdade Que não existe uma saída daqui Volte aqui Droga Jibak Jibak Por acaso conhece aquele cara? Poxa vida Já chegou Vamos entrar Vamos É o Slash É, e não dá com jeito de que ele vai sair daí Me dê todo o seu poder, vovó Golpe do dragão Pega ele Como sucessor pela minha visão É muito importante Que saiba que Aquele que arrisca sua vida por um sonho É verdadeiro Isso foi só uma mentira Pra me trazer até a torre Pontiaguda Então foi por isso que eu vi Como eu fui tolo O que? O que estão dizendo? É a escuridão da sua mente Você é igualzinho a eles Eu não entendi Que você é igual a essas ruínas Como é que é? Olha aí embaixo Estão saindo da minha sombra Quando o coração perde o sonho Ele produz a ruína E no final Você também se transforma em ruína Elas estão saindo do meu coração Eu achei que você talvez fosse uma exceção Mas é uma pena Eu me enganei Espera Sai da minha frente Eu não sei o que está tentando me obrigar a fazer Mas eu sei muito bem quem eu sou Ainda não estou preparado pra desistir dos meus sonhos Não tenho tempo pra isso Purificador O que? É isso mesmo Não há tempo a perder Ei, você! Você deve saber como sair daqui Isso é impossível Ninguém jamais conseguiu fugir do fim de sonhos Então eu vou ser o primeiro Você não está me entendendo, não é? Acabou quando você chegou aqui Agora você só tem que desistir Então por que é que você não se tornou uma delas? O quê? Você me disse Que quem perde o sonho se transforma em ruínas Mas pelo que eu vejo você não se transformou Então o que me diz Cale a boca! O que você sabe? Fale! Você também não pode desistir dos seus sonhos Isso é errado Cale essa boca! Você não sabe de nada Eu era como você no passado Eu falava sobre sonhos Pensei que fosse o mais forte Mas eu fui um grande idiota O que tem de errado em pensar que é o mais forte? Você é um idiota Se não entende Eu não vou desistir Venha comigo, Cisma Nós vamos conseguir Eu não tenho o direito de ir Existia uma coisa muito mais forte que eu no mundo Eu perdi Eu consegui perder tudo Então é mesmo isso que você acha? Você desistiu de tudo, não é? Você precisa continuar Saiba que não existe volta pra nós dois Existe uma maneira de fugir daqui Com a chave dos sonhos A chave dos sonhos? Ela está no topo da dor Você pode consegui-la Mas vai precisar de muita força de vontade para ativá-la A chave não fará nada se não tiver isso Eu tenho muita força de vontade E também tenho muitos sonhos Eu já tive um sonho Você ainda não desistiu Vem comigo Se você tocar nele, eu te mato Eu esperei muito tempo por isso Eu não vou com você, Hel Ora vamos Seja honesto com você mesmo Eu conheço seus verdadeiros sentimentos Afinal, quem é esse sujeito? Ele é seu amigo? É claro que não É claro que eu sou Sou um grande amigo do Buck Aceite as forças em nome da nossa amizade Vamos fugir, Cisma O quê? Ele é louco, mas é forte Vamos sair de perto dele Temos que pegar a chave imediatamente Tudo bem Meu rosto Você me agrediu Vai pagar por isso, Buck Não adianta você tentar fugir Um homem ferido tem sede de muita vingança Vamos até a torre pontiaguda juntos, Buck Esse poder é... Você pegou o veneno do despertar Isso mesmo, Buck Agora é a sua vez Por que você não experimenta o meu medo? Vai ter um belo sonho na cama de rosas negras, Buck Purificador Mas o que é isso? Por que é que você não me contou que eu podia fazer isso, esquisito? Fala agora Você é demais, Buck Aceite minha amizade e toda a minha força Você não é tão bom para derrotar Hell Então você é que é o Slash Eu sou o Hell Venha se unir a mim e se divertir na eternidade, Buck Cala a boca Tenha calma, Buck Buck É a chave do sonho, Peg Pegue! Não vou deixar Sismo! Você está bem? Todos, Buck Pegue a chave É a chave do sonho Me dá só um minuto Eu vou acabar com ele Agora você vai ver Você não vai conseguir dominar o mundo, Buck Desista e descanse em paz Eu não vou desistir Eu ainda tenho que realizar todos os meus sonhos Agora descanse em paz Slash Mas por que você? Por que? Por que? Cisma A chave do sonho foi ativada O fim do sonho vai desaparecer em breve Eu vou te levar comigo Só pode escapar Aquele que ativou a chave O que? Então por que foi que me deixou fazer isso? Eu não poderia ativá-la sozinho E eu Também queria fazer isso pelo Jibak E saiba, Buck Que eu também fui uma grande criança de primas O que você disse? Fico contente que uma parte de meu sonho tenha ficado em mim E você fez isso Me fez lembrar o que significa acreditar Você tem um bom mestre Jibak Cisma Vai embora agora, Buck Vai embora e realize seus sonhos Vá, Buck Cisma Vamos acabar com a brincadeira Sinto muito Jibak Eu não consegui salvá-lo Você conseguiu libertar a minha alma do cativeiro, Buck A partir de agora eu já sei exatamente o que vou fazer Eu mesmo tenho que realizar todos os meus sonhos Eu prometo, Cisma Já não sei se vou ser a mesma depois Que abraça você Me sinto envergonhada diante do seu carinho Você olha pra mim Eu olho só pra você As horas do jardim também já sabem Eu me calo e caio Num longo beijo Só quero provar teu amor Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você morre mais Não vou Não vou, não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você morre mais O que eu sinto por você morrer mais O que eu sinto por você morre mais Não vai continuar Obrigado.